Oi gente, são vários anos, são bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo a gente vai testar aqui o acessório do Colt, que a gente ganhou na primeira abertura em busca do Sprout, né? O novo Brawl, que infelizmente a gente não ganhou, né? Nem na segunda abertura. Que eu abri 5 megacachas, não, 6 megacachas e não veio. Então, infelizmente, né? Mas na primeira abertura veio 3 acessórios, eu acho, e 2 Poderes da Estrela. E esse aqui é um dos acessórios. O outro acessório é o Prime, que com a partida, ó, já é classe 20, então não dá. E o outro é Dubô, que o Dubô eu vou testar quando for, é, quando lançar o Boros, né? Que eu vou comprar a skin e vou testar. Então, aqui vamos selecionar. Aqui na loja tem uma caixa grátis, vamos torcer muito pra gente ter sorte. Vai que, né? Vem o Sprout aqui na caixa grátis, então, por favor, vem, 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 vem. É, galera, não veio, já era muito provável, né? Mas podia vir. Ô, Binho. Mas deu certinho aqui pra envolver o nosso Dubô pro Poder Novo. Foi bom. Que isso, galera, deu certinho. É, né? Por causa que também não varia mais. Tá vendo que assim, vai não dar. Eu vou jogar no Pique Gema e no Futebral. Vou começar aqui no Pique Gema com a skin do Coach Corsário, que eu vou jogar com as duas skins. Que é a do Coach Corsário e o Coach Agente Imperial. São as minhas preferidas, né? Do Coach. Aqui, ó. Quando você atira uma vez, já tá liberado. Mas podia ser quando você atirasse duas, né? Mas tudo bem, né? Vai que você tá com dois de munição e precisa recuperar logo, né? Aí pode ser útil. Ó. Vamos lá, vocês pensam aqui. Foi ótimo pra matar a B. Ó, aqui. Eita, galera. Não acredito, galera. Eu fui direto. Eu ainda continuei indo, achando que ela não ia atirar pra lá. Ó, o especial zoom. Nossa, quase. Aqui, ó. Vocês viram recuperando ali? Recupera bastante, galera. Por isso é muito bom. Não. Boa. Ah, galera. Vamos, gente. Vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá. Ah, não, velho. A rosa morreu. Eu ia lançar o especial nadia aqui agora. Gostei até, galera. Eu não deixo focar. Agora, galera, eu vou jogar no foot brown. Nesse mapa do combate não dá, né? Ou o botão não. Ó, deixa eu ver aqui. Eu vou mudar aqui. Não. Aqui. Essa skin daqui. No foot brown. Que eu acho que vai ser melhor. Se for melhor, aí eu jogo com a... Com o coach de corsário mesmo no foot brown também. Talvez seja até melhor pra testar também. Olha aqui. Eu vou recuperando e já poderia atirar aqui de novo. Tinha perdido os tiros, mas... Aí eu recuperei e já pude atirar de novo. Porque no foot brown eu acho que vai ser muito útil pra isso. No... No combate vai ser muito útil. Mas o mapa que tá agora eu nunca vi como. Mas então. No foot brown vai ser muito útil, né? Por causa que às vezes pode estar no ataque do inimigo. Aí você perde o ataque, ele tá chegando perto. Aí... É... Aí você precisa de bala, né? Aí você usa o acessório e recupera. Vacilei muito agora, galera. Não. Na verdade eu não fui muito bem isso. Não deu pra gente conseguir matar, né? Quase que a Emis vacila, né? Vocês viram que ela foi pro lado do gol? Bora, bora. Vou virar. Bora, bora, bora. Mas galera, também se tiver com duas balas aí e a pessoa usar o acessório, aí é burrice. Que isso? Vocês viram? Ah não, não fui eu que matei. Mas eu acho que eu dei um bom ano, né? É, eu dei um bom ano. Eu acho que eu não, né? Mas se a pessoa usar quando tiver com dois tiros, aí é muita burrice. Por causa que você poderia recuperar dois, né? Aí você vai recuperar só um. Atira mais um e recupera dois, né? Bem melhor. Agora que a gente conseguir empatar, né? O jogo vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Aqui, ó. Aqui, ó. E usar o especial agora, galera. Sempre quando eu morro... Quer dizer, sempre tem que ter uma vez por partida, né? Na outra partida também vai acontecer isso. Ah, não, galera. Que... Que Jesse lixo. Que bom, como foi esse? A Femaria. Ó, galera. Foi muito bom, mas talvez... Será que essa skin vai dar sorte? Bora testar. Mas talvez depois eu ainda jogue mais um com... Aquela... Do coach Agente Imperial. Pra ficar igual, né? Mas também, galera. Não pode liberar quando você tá com todos os tiros. Porque também não vai liberar nenhum, né? Aí é impossível liberar. Ah, não, galera. Notificação chata demais. Foi por causa da notificação, galera. Se não fosse a notificação... Meu Deus, galera. Meu Deus, galera. Boa? Nossa! Matei os dois ainda. Só sobrou mais fácil de matar ainda. Por causa que você chega perto de aéreo. Mas eu acabei morrendo, né? E também talvez eu morreria do mesmo jeito. Por causa que eu tava com pouca vida demais. Matei? Bora, bora, bora. Bora. Nossa, vocês viram galera Usando Eu tava Sem Sem bala e eu já fiquei com todas Direto, por causa que eu já tava chegando na primeira Aí eu usei o acessório Aí eu fiquei com duas E aí já foi direto pra outra Ai, achei que dava pra fazer Da pouquinho, foi quase Mata, mata essa ping Meu Deus galera Bora, faz Como? Ah não A gente tá perdendo Ah não galera Tá Dando muito isso aqui Só tô perdendo Vai, aperta de jogar de novo Ah não, mas ele não foi o pior assim É porque eu queria que ia apertar e jogar de novo Pra eu É Recusar Eu vou ficar jogando assim Mudando de skin Mas se eu encontrasse a game Bom Eu podia jogar de novo Só que aí depois Eu vou jogar de novo Que essas são as minhas skins Preferidas do Colt Galera Mas também Pra mim São as minhas boas Na verdade A do Colt bandido Pode ter que ser meio boa Só que eu odeio A do Colt É Roqueiro A do Colt roqueiro Pra mim é a pior dele Pra mim é melhor Sem skin Do que Com a skin do Colt roqueiro Não precisava usar acessórios Né galera Por causa que O acessório não ia me deixar vir Que lixo galera Por que que ele ficou atrás Da trave Uxi Que bugado Que bugado Eu soltei galera Ah Que raiva Vocês viram que ficou segurando E eu Soltei Ah não Se fosse um pouquinho Mais pra esquerda Talvez dava pra fazer Da banquinha Hum O cara ainda me matou Galera Esse Dianamai Que é um lixo Ah tá Se você Levasse esse gol Dianamai Se você Levasse esse gol Que isso Galera Ó Vamos deixar mesmo Assim é fácil Também né galera Que bom que Deixaram fácil O gol pra mim Olha Ficou tudo livre Aqui Podia ter guardado Especial pra usar Agora né Mas ó Bom Agora deu certo Galera Vai O Dianamai Aperta isso aí Pra jogar de novo Aqui A última parte do vídeo Se ele apertar isso aí Eu jogo de novo Vou jogar de novo Aí agora É a última parte do vídeo Não Quando a gente encontrar Aqui a partida Eu volto Achei a partida Aqui galera O Brock não apertou De jogar de novo Mas bora Aqui com essa skin Que deu certo A única vez No vídeo Bora Bora Nossa galera Ele chutou Ia na Piper Aí eu matei ela Fiquei concentrado Nossa Olha só Aqui no Do cara Tá lá Lá no Lá no lago Ah não Galera Esse Barley Por que Ele não atirou Logo Se eu tivesse ali Não conseguisse matar Ela só com ataque Aí Eu conseguiria usar O acessório Ia ser a vez mais Gente do vídeo Boa Matei Ó Aí eu recupero aqui Meio que tudo Né Hum Boa Matou Vai 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 Que o meu acessório Ajudou demais Galera Eu matei um ali Só por causa Do acessório Olha só Como o cara Incompetente Eu acho que Dava pra ele matar A Piper Quando ela fez o gol E agora Ele perde esse gol Gastei ele Especialmente A toa Gastei Mas pelo menos Foi Serviu pra tirar o mato Uuuh Ai galera Não Defende Boa Ah não Tá tudo aberto Agora A gente tem que Pelo menos Segurar pra Prorrogação Que aí não vai ter Problema nenhum Por causa que A deles também Vai tá aberta Ei Não liga pra esse coach Liga pra esse brock Bora 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 Acabou Vem sempre Galera Vem sempre Ai ai Gostei galera Do acessório Muito útil As vezes galera Você tá com quase nada Assim Você pode tá com nada E ai você recupera tudo E ai você fica com todas as balas Você pode recuperar todas as balas Como é? Deixa eu ver se eu saio no lucro Ou pelo menos não saio no prejuízo Só aí Um trabalho no lucro galera Duas vitórias só Mas foram três derrotas Só três Não foi tanto assim Quanto eu imaginava Mas então Foi isso Se vocês gostaram Deixem o like Se não gostaram Compartilha pra todo mundo Pra gente bater a meta 50 mil inscritos Até o final do ano E quando a gente bater essa meta Eu vou fazer um torneio Premiação Primeiro, segundo e terceiro lugar Isso mesmo Olha E além disso Eu vou ter acesso Aos aplicativos de desenvolvedores Do Brawl Stars Quando for ter novas operações Então é isso E até a próxima